Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa e sejam bem-vindos a mais um Café Diário. Hoje vamos falar sobre Metal Gear Survivor. O vídeo vai ser bem curto, porque eu não tenho muito o que falar. Eu não sou um conhecedor profundo sobre a série Metal Gear, mas eu já consigo ter uma noção de que esse jogo é basicamente um desrespeito para todos os fãs da série. Eu vi a comoção que teve na internet por ele, muita gente não gostando do que estava vendo. Aí eu fui conferir o trailer depois de alguns dias, para formar minha própria opinião. Mais uma vez eu vou dizer, parece um jogo interessante? Parece. Por que eu precisava do nome Metal Gear no meio? É só para vender, não é? Aparentemente agora que... Opa, todo mundo sabe da treta que rolou de Konami e Kojima, né? Porque eu tinha pensado que os nomes combinam. Enfim, todo mundo acho que sabe já da treta que rolou entre a empresa e o criador da saga Metal Gear. É foda, agora a Konami está fazendo exatamente tudo aquilo que todos os fãs da saga tinham medo quando souberam que o Kojima não ia mais fazer parte dela. Porque agora eles pegaram o título que todo mundo gostava e estão transformando em uma parada muito nada a ver. Eles vão transformar o jogo em um multiplayer de sobrevivência, em um apocalipse zumbi. Eles vão usar o universo de Metal Gear para inserir outros personagens que ninguém nunca ouviu falar, colocar um ou outro conhecido ali só para dizer que faz parte daquele universo, e tacar num multiplayer online. Não sei, cara. Eu não tenho muita opinião, como eu disse, para dar sobre isso, porque eu não sou um grande fã, um grande conhecedor da saga Metal Gear, mas eu tenho plena noção de que isso está muito errado. O que vocês acham? Tem algum ponto positivo nisso? Você, principalmente você que está assistindo e que é fã de Metal Gear, tem alguma coisa boa vindo disso? Me diga, me abram os olhos, façam eu enxergar com bons olhos esse negócio. Gente, muito obrigado por terem assistido até aqui. Não esqueçam do like, de ativar as notificações, porque o YouTube não entrega as notificações mais. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. E até a próxima. Um beijo na bunda de vocês e tchau.